Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô trazendo pra vocês esse novo jogo de vida real brasileiro para celular Android, rapaziada, só que esse jogo aqui é com gráficos de Minecraft, tá ligado família? O jogo vai rodar aí em todos os celulares Android, tá ligado? Porque o gráfico é bem, bem, bem leve mesmo, é ultra, ultra light, tá ligado? O download dele vai estar aqui abaixo, é um jogo bastante divertido, que contém trabalho, você tem sua própria casa, tá ligado? O jogo é bastante da hora, tá ligado família? Cê é louco. Então rapaziada, o jogo aí, mano, contém diversos empregos e um dos mais tops deles é o de entregador, né rapaziada? Tem como você trabalhar aí de entregador de lanche e um entregador de água, tá ligado família? Pra você tá ganhando dinheiro e o jogo também tem uma concessionária, né rapaziada? O jogo é bastante realista, é focado na realidade, né mano? Só que os gráficos, né? Cê tá ligado? Rapaziada, o jogo é muito da hora, tá ligado? Então família, o emprego aí de entregador de água, rapaziada, você tem que tá entregando água aí basicamente, né? Com aquelas motinhas igual dos entregadores de água aqui do Brasil, né mano? Muito da hora, tá ligado? E ó rapaziada, o jogo, mano, é tão realista, fi, que você tem que caçar, rapaziada. Quando você tá trabalhando ali, que você tá nas entregas, você tem que caçar o nome das ruas, fi, não tem essa de minimapa pra te ajudar não, tá rapaziada? O jogo é tão realista que cê é louco, mano. Só que na base do gráfico ali, né mano? Cê é louco. Mas o jogo é bastante divertido, tá rapaziada? Cê tem que fazer as entregas ali, cê entregou, fez as entregas concluídas, cê ganha a sua graninha ali, de boa, pra você ir na concessionária, comprar aquele carro ou aquela moto chave, tá ligado rapaziada? E o jogo, família, se passa em Santa Catarina, aqui no Brasil, tá ligado rapaziada? Então família, esse jogo é muito chave, tá ligado? Então, o primeiro link da descrição aí é o download dele, é um jogo divertido, tá ligado? E o jogo também, rapaziada, tem, como eu falei pra vocês, vários empregos, né mano? Tem um de entregador de lanche lá, que é bastante da hora, tá ligado? Você fica entregando lanche e cê tem que caçar a rua, né rapaziada? Não tem essa de minimar pra te ajudar, como eu falei, cê tem que caçar, se vira. E o jogo te dá um tempo, né rapaziada? Pra você tá caçando os clientes, né mano? Pra você tá fazendo a entrega concluída. Se caso você não entregar, conforme o tempo, né rapaziada? Entregar no tempo correto, você perde essa missão, ou seja, você perde esse trabalho, tá ligado? Você tem que ir pra outro tramo. Muito da hora, né rapaziada? Mano, a concessionária do jogo tem bastante veículos, tá ligado rapaziada? Bastante veículos mesmo, várias motos, tem até carro, mano. Então o bagulho é da hora demais, tá ligado? Então é isso rapaziada. O download do jogo eu vou deixar aqui na descrição pra vocês aí pelo meu site. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre esse jogo. É isso rapaziada. É um vídeo aqui bem rápido pra vocês, tá ligado? Achei esse jogo aqui bastante divertido. Falei, vou trazer pra rapaziada do canal, tá ligado? Então é isso família. Me desculpa aí pelo horário do vídeo, né mano? Tô caçando conteúdo pra vocês, mas é isso mano. Eu curti o jogo, então tô trazendo pra vocês. Tamo junto rapaziada, e é nóis.